Sonhar com água, significado, o que significa sonhar com água? Sonhar com água significa perspectivas diferentes que dependem de como a água aparece em seu sonho. Meu ser de luz, pode sim expressar um momento de tranquilidade, harmonia, indicar que você terá desafios a serem batidos ou alertar para que se esquive de problemas. O que é na verdade sonhar com água? Sonhar com água pode representar todos os nossos sentimentos, a floração dos nossos instintos com a influência do nosso sexto sentido. A água é naturalmente um símbolo de vida e assim no sonho com água estamos trazendo à tona do nosso consciente algumas situações que precisamos cuidar em nossa vida no presente, podendo se apresentar como soluções para os problemas em nosso dia a dia ou alguns obstáculos que devemos superar. Este é um sonho que a interpretação vai estar presa diretamente aos detalhes e às ações. Por isso eu falo, meu ser de luz, se nesse vídeo o seu sonho não for respondido, deixe nos comentários os detalhes do sonho. Eu respondo todos os comentários. Eu sou o único canal que responde todos os comentários e vou ajudar vocês a crescer seu sonho. Sim, eu vou interpretar seu sonho. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonhos e eu venho aqui e respondo seus comentários. Deixa nos comentários os detalhes. Fala, Maicon, eu sonhei com água assim, assim, assado. Caiu ali meu pé na minha cabeça, meu braço, eu tomava banho, me afogava, enfim. Eu venho e respondo. Se inscreva no canal, faça pergunta que o YouTube me avisa quando você é inscrito no canal. Ele avisa todas as perguntas dos inscritos, ele me avisa e eu venho e respondo, tá bom? Sonhar com água clara e calma garante tranquilidade no momento atual. Já a água turva designa dificuldades a serem vencidas. Quando, além de turva, a água estiver agitada, é aconselhável que evite discussões necessárias, pois o resultado poderá relevar a rompimento de amizade ou amores. Vem comigo, o significado de sonhar com água. Sonhar com água cristalina, significado. O que significa sonhar com água cristalina? Representa a leveza e a tranquilidade emocional. Representa que a sua saúde está em boas condições, sim. E você não está em débito com nada. Se você toma banho em algum lago ou água cristalina, você está purificado. Resumindo, sonhar com água cristalina significa pureza, serenidade, muita harmonia e tranquilidade em sua vida. As preocupações foram ou irão embora em breve. E você viverá relaxado. Meu ser de luz, se esse vídeo esclareceu realmente o seu sonho, eu agradeço que Deus possa te abençoar. Deixa o like nesse vídeo. Mas se caso não, deixa nos comentários. Maicon, eu sonhei assim, assim, assado. Deixa os detalhes nos comentários. Eu respondo todos os comentários, todos. Você não sai daqui sem uma resposta para o seu sonho. Eu ajudo você a interpretar o seu sonho, sim. Para isso, inscreva no canal do YouTube, me avisa que você fez a pergunta. Eu venho e respondo. Eu tenho quatro livros. Seis mil significados de sonho. Você não sai sem resposta, sem interpretação. Eu ajudo você a ter uma vida mais plena, melhor e interpretar o seu sonho. Que muitas vezes é felicidade, é dinheiro, é relacionamento, é novo emprego, é porta se abrindo para a sua vida. Você merece ser feliz e eu vou ajudar. Você a interpretar o seu sonho, sim. Porque você merece ser feliz, meu ser de luz. Deixa os detalhes, deixa os detalhes dos seus sonhos nos comentários. Como foi, quem estava junto, local, se era de dia ou de noite. Eu te ajudo. Você vai ser feliz. É dinheiro no seu bolso. É novo relacionamento. É emprego novo. É novo, mudando de cidade, viagem. Você merece ser feliz e eu vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Eu sou o astrólogo Michael e vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Deixa nos comentários. Se inscreva no canal que o YouTube me avisa, tá bom? É isso mesmo que você está vendo o gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção. Porque eu quero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. Não deixe de ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia horóscola. Com certeza, esse vídeo tocou o seu coração. Eu mereço o seu joinha. Deixa nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu. E eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você que vão aparecer na tela aqui. Para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente. E veja o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa. Vem comigo, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Michael. Aquele beijo. E eu fui.